Não é sobre ter todas as pessoas do outro assim É sobre saber em algum lugar alguém pra ela curtir É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre lançar a chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir indivíduo No invés não faz bonito, é saber sonhar E então fazer valer a pena Cada peça daquele poema sem acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo saber que venceu É sobre escalar se antigamente não faleceu É sobre ser abrigo e também tem morado em outros corações É sim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ver tudo Não seria graças ao mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos, os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim, sobre cada momento o seu dinheiro é capaz de comprar Também não é sobre o seu dinheiro é capaz de comprar Também não é sobre o seu dinheiro é capaz de comprar Engenharia para trás Segura o teu了ante o seuaringá Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é rival ao seu sal E a gente é só passageiro pra te dar parte Segura teu fio no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é que embala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir O universo não passa bonito, vai saber sonhar Começou Não precisa mexer, não, dá um pé direi de novo Sauve de novo C'est sobre ser abrigo Abrigo, abrigo, entendi abrigo C'est sobre... Ah non, e quantos graus que a gente resta? É, é a hora que eu ponho pra valer Que esperto Ah, lindo! Abrigo Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim, sobre cada momento, sorrisas e compartilhar Tchau 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 Tchau